Enquanto o T-Civ faz o treinamento dele como um novo membro da marinha, eu como capitão preciso ficar mais forte também. Bom, e é por isso que hoje eu estou pronto pra treinar a minha fruta, a Dorodoro no Mi. Cara, eu já vou até equipar aqui todos os ataques que a gente tem pra gente poder ver eles com calma. Cara, são tantos ataques que nem coube aqui, sobrou um aqui ó, o Candle Champion, tá? Depois eu testo esse. E agora, eu quero muito testar a Dorodoro no Mi, a nossa frutinha. Pra isso, eu só vou pra um lugar um pouquinho mais afastado daqui da nossa aí. Acho que aqui é um bom local, tá? Perfeito, tá na hora da gente começar a testar a nossa Dorodoro no Mi. E o primeiro ataque que temos é esse aqui, que a gente cria uma paredona de cera, acredito eu que seja cera. O segundo ataque, tá? Meio que eu criei uma espécie de casa, e a única saída que eu tenho é aqui por baixo. Então, deixa eu cavar um túnel. Meu Deus, eu preciso dar um jeito de sair, eu esqueci que a fruta me impede de subir, meu Deus do céu. Sobe, sobe, sobe. Nossa, moleque, eu achei que eu ia ficar preso ali embaixo da água, mas deu um jeito. O terceiro ataque que temos é esse aqui, e ele lança um, sei lá, uma estaca de cera? Queria muito saber se isso aqui dá dano. E pra mim testar, eu vou tentar acertar aquele morceguinho, o problema é que ele tá voando. Mas, droga, errei. Ah, como tá difícil de eu acertar aqui ele, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pra um outro local, que é no caso uma ilha aqui próxima, que eu vou provavelmente encontrar muitos piratas. Lá eu vou poder realmente testar a nossa fruta. E eu já vou aproveitar, eu vou tirar aqui esse ataque da parede e também esse da casa, porque eu não vou usar pra nada. E vou colocar esse champion. Eita lasqueira! Tá, eu usei sem querer o poder da minha fruta. Eu acabei me transformando num boneco de cera gigantesco. Cara, isso aqui deve me deixar muito poderoso. Eu ainda não sei, mas eu quero ver. Inclusive, eu liberei um ataque novo aqui, ó. Que se liga nisso, mano. Eu ataco várias e várias ceras. Bom, isso aqui eu achei maneiro. Tá, eu vou fazer o seguinte. Eu vou desabilitar aqui a nossa fruta. E eu vou pegar um barco pra gente poder ir lá pra aquela ilha, aonde eu vou encontrar os piratas. Aproveitando que eu vou pra outra ilha, pra poder fazer o meu treinamento militar. Eu vou falar com esse carinha aqui. Porque basicamente, ele é um treinador de lutadores de espada. Assim como eu sou. Então, vamos falar aqui com ele, trial. E vamos pegar aqui as missões que ele tem pra gente. Com isso, liberamos aqui a missão. Trial, xi, 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 som, som. Meu Deus, que nome difícil. A gente tem que causar dano com a nossa espada. Coletar 30 ossos. E derrotar 20 inimigos usando espada, beleza? Já essa segunda missão, a gente tem alguns outros objetivos a cumprir. Mas, por enquanto, meu Deus, eu não quero saber de fazer missão. Ah, não, eu não acredito. Não acredito que isso aconteceu. Ai, mano, a alvida fez aquilo comigo. Aí, bom, consegui. Mentira. Nossa, eu tava quase sendo derrotado pela água. E eu consegui subir no barco. Bom, enfim. Deixa eu dar uma olhada aqui na minha segunda missão. Basicamente, eu tenho que dar hit em 3 inimigos. Derrotar 25 inimigos com um critical. E conseguir uma espada com o sharpness 2. Beleza, perfeito. Acho que as missões não são lá tão difíceis. Dá pra gente cumprir. E agora, mano? Eu vou aqui no meu naviozinho em busca de encontrar a ilha pirata. Onde eu vou encontrar vários inimigos. E a gente vai poder derrotá-los pra conseguir aí ficar mais poderoso. Isso aí. Acabo de atracar aqui o meu barco. E eu atraquei no melhor lugar possível. Afinal, eu encontrei uma ilha repleta de piratas, mano. Literalmente, tá lotado de pirata aqui. Inclusive, ali na frente também tem. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu já vou virar aqui a minha forma gigantesca, que é a forma candelabro. E agora, eu vou começar batendo esses carinhas tudo, mano. Inclusive, tem uns caras que são bem maiores do que os piratas normais. Eu acho que são piratas brutos, sabe? Aqueles piratas muito fortes. Caramba, eu tô com 4 de vida. Tá, tá. Eu preciso sair aqui de perto e comer um pouco. Caraca, moleque. Tem muito pirata aqui, cara. Bom, acredito eu que derrotando eles, a gente vai conseguir cumprir as nossas missões. Assim espero. Tá, deixa eu derrotar esse carinha aqui. Já tem um outro aqui, ó. Que já vai levar um sacode. E eles têm alguns que estão brigando entre eles. Ah, deve ser dois tipos de piratas diferentes. Tanto é que tem uns fishermens e tem outros que são humanos normais aqui, mano. Tá, calma aí que eu tô com 10 de vida, velho. Eu preciso comer aqui mais um pouquinho de pão. Meu Deus do céu. Tá, deixa eu ver os ataques da nossa fruta. Será que esse aqui me ajuda em alguma coisa? Nossa, tá. O que é isso aqui? Não sei. Eita, pega. Virei uma bola gigante. Que isso? Eu não tô levando dano. Mas consecutivamente não tô dando dano também. Aí, beleza. Derrotei aqui mais dois. Derrota esse aqui. Toma, toma. Beleza. Já vai esse aqui de base. Meu Deus, tô com 3 de vida. Deixa eu comer um pouco de pão, mano. Aproveitando, deixa eu dar uma olhada nas minhas quests. Tá, essa aqui eu não consegui fazer nada até agora. Porém, essa outra aqui eu acabei de completar a primeira parte dela. Só que eu preciso derrotar mais 25 inimigos utilizando Critical Hit. Fora isso, eu tô com 365 de Dorique. Então, acho que eu tô mandando bem até. Agora, eu vou tentar encontrar mais piratas pra gente conseguir derrotar. E, além disso, eu tenho que tentar usar o Critical Hit. Deixa eu fazer uma parada. Olha só, eu tenho uma espada de cera, mano. Será que ela é forte? Eita, lasqueira. Foi um hit. Inclusive, foi Critical, não foi? Foi Critical, contou. Beleza. Então, o que eu preciso fazer é encontrar mais piratas e derrotá-los utilizando o Critical, pra assim a gente poder completar logo a nossa missão. Ao que parece, eu encontrei mais piratas e eles estão todos lá embaixo. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou habilitar aqui a nossa forma candelabro gigante, que a gente fica bem poderoso. Pelo menos é o que aparenta, né? E agora, eu vou pra cima deles, mano. Vamos nessa. Meu Deus, já cheguei aqui, já destruindo muita coisa, velho. Tá? Toma. Meu Deus do céu. Calma aí, que eu tô com cinco de vida, rapaziada. Vamos dar uma pausa aí. Uma pausa rápida, só pra eu poder comer uns pães. E agora eu vou voltar pro fight. Toma. Beleza, um já foi. Eles estão brigando entre si, mano. Isso que eu não tô entendendo. Tá? Mas outro já foi. Eu tô com três de vida. Dois. Ah, eu acho que é bom eu correr aqui um pouquinho e comer mais um pouco. Cara, é muito difícil sobreviver nesse mod, cara. Sinceramente, é bem complicado. Ah, tem um ali que tá atirando em mim, velho. Já levou um na cabeça. Aquele ali já vai levar também. Tome. Beleza. Assim a gente vai pegando mais e mais Doric. Ó, tem um cara que tá vindo pra cima de mim. E pelo que parece, ele é um capitão pirata. Ele não é qualquer pirata, não. Beleza. Tome. Beleza, já foi. Já foi. Cara, a gente tá conseguindo mandar bem até. Eu só não sei se a nossa quest tá sendo concluída. É, é pelo jeito não. Caraca, é bem complicado de fazer as quests desse mod. Mas enfim, a gente deve conseguir, mesmo assim, derrotar os piratas. Meu Deus, eu tô com dois de vida. Toda hora aí sou de dois de vida, mano. Esses bichos são muito fortes. Coisa ainda pra ficar mais poderoso. Por enquanto, eu devo estar bem fraco ainda. Já foi mais um. E só tem mais um ali na frente. Que eu vou derrotar ele agora. Venha, tome. 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 Já foi. GG, moleque. Conseguimos derrotar todos os piratas. Só que uma coisa que eu ainda não consegui foi testar todos os poderes da nossa fruta. Inclusive, temos aqui uma foice. E tem uma outra parada. Eita, eu crio clones de cera. Caraca, eu queria entender esse aqui. Uai, eu viro uma bola. Só que eu sou bem lerdo, né? Bem, bem lerdo mesmo. Olha, tem um cara da marinha aqui. Inclusive, tem uma alvida ali na frente. Tá, deixa eu ver se eu consigo derrotar essa alvida. Meu Deus, ela é bem forte. Ela é bem, bem forte, cara. Tá, toma. Opa! Alvida derrotada. GG. Tem alguns marinheiros por aqui. Mas eu acho que derrotar marinheiros não vai ser uma boa. Principalmente porque eu sou o capitão da marinha. Eu preciso encontrar mais piratas. Aí, encontrei aqui, ó. Já foi um e já vai o outro também. Já tome. Eu preciso lembrar de derrotar todos esses caras usando o Critical Hit, mano. Porque assim a gente completa a nossa missão mais facilmente. E caraca, se liga nisso aqui, mano. Olha esse marinheiro segurando um canhão. Com certeza, se um pirata aparecer, vai tá lascada, véi. E só foi falar de pirata e olha quem apareceu. Luffy. Monkey de Luffy. É, eu não vou querer me envolver com você, cara. Principalmente sabendo que em qualquer momento ele pode te ativar em um Gear 5 ou, quem sabe, em um Gear 4. Mantém distância, eu acho que vai ser bom. Eu vou focar em derrotar piratinhas mesmo, como por exemplo, esse aqui, ó. Tome. Tome. Já foi. Você também já vai. Tá atacando o marinheiro, vai ter que levar. E dessa vez contou como o Critical Hit, hein. 12% feito. Acho que o esquema vai ser eu ficar derrotando vários e vários piratas só pulando e batendo. Tipo assim, ó. Tome. Aí, ó. Já foi pra 16%. Ah, esse carinha aqui. Meu Deus. Pronto, derrotei. Ele é daquela saga lá, onde aparece o Usopp, mano. Já toma. Esse aqui tem haki no braço, mas levou um sitzinho que já caiu. Opa, olha quem apareceu. O cara da saga do Usopp também, que é aquele pirata que fingiu ser mordomo. Boa, moleque. Derrotamos ele. E olha, ganhei um baú do tesouro, que me deu um iron. Tá. Não foi lá as melhores coisas, mas já ajuda, eu acho. Olhando a parada de quest, a gente completou 100% da primeira parte, mas essa segunda ainda precisa de muito mais. Então, deixa eu focar aqui em derrotar esses caras. Meu Deus, calma aí. Tem dois piratas me atacando ao mesmo tempo. E depois de um longo tempo, conseguimos completar aqui essa segunda parte da nossa missão. Meu Deus, que veio um bicho me bater aqui do nada. Mas enfim, conseguimos completar aqui essa parte de derrotar 25 inimigos utilizando o Critical Hit. E além disso, também completamos essa primeira parte aqui de bater em 3 inimigos ao mesmo tempo. Acho que é isso. A única missão que tá faltando a gente completar é conseguir uma espada com Sharpness 2. E eu vou cumprir essa missão agora mesmo. Pra isso, a única coisa que eu tenho que fazer é pegar aqui o nosso barquinho novamente e voltar lá pra Ilha da Marinha. Porque somente lá a gente vai conseguir encantar a nossa espadinha com Sharpness 2. Vamos embora. Enfim, chegamos. Tá. Eu só preciso pular aqui. Boa. Agora sim. Tá. Chegamos aqui na Ilha da Marinha. E eu preciso dar um jeito de completar a minha missão. Trial e a Kodori. Bom, pra mim completar essa missão, a única coisa que está me faltando é encantar a minha espada aqui, ó. Com Sharpness 2. Exatamente. Só que eu não sei muito bem como eu consegui isso. Ah, é. Parece que esse cara quer falar alguma coisa comigo. Fala aí, senhor capitão. Então você quer Sharpness 2 na sua espada? Posso te ajudar com isso? Oh, oh, oh. Tá ouvindo a conversa dos outros? Que coisa feia, cara. Mas, enfim. Eu realmente quero Sharpness 2. Mas como que você pode me ajudar com isso? Então, meio que eu tenho aqui comigo um livro de Sharpness 2 e uma bigorna. Mas pra mim te dar isso, preciso que faça algo pra mim primeiro. Ai, cara. Lá vem aqueles favores difíceis de cumprir. Tá, o que você precisa de mim? O que você quer ajuda do senhor capitão da marinha? Quero que recupere algo pra mim. Basicamente, alguns dias atrás, piratas vieram até minha casa e me saquearam. Levaram tudo. Quero que recupere minhas coisas. Calma. A sua casa é essa aqui? Ah, eita. Realmente, acho que levaram tudo. É, desculpa tá rindo. Mas, é, eu percebi. Acho que levaram tudo mesmo. Afinal, tá tudo vazio, cara. Não tem nada dentro da sua casa. Mas antes de eu sair caçando as suas coisas, eu preciso te fazer uma pergunta muito importante. Por acaso, você sabe onde eu posso encontrar esse tal pirata que te roubou? Ou, sei lá, piratas? Sim, realmente tá tudo vazio. Me disseram que eles estavam se escondendo próximo ao mar. Não sei o local certo. Tá, então, recapitulando aqui pelo que eu entendi. Piratas vieram, saquearam a casa desse senhor por completo. Levaram tudo. E ele tá disposto a me dar um livro de Sharpness 2 com uma bigorna se eu ajudá-lo a recuperar as coisas dele. Bom, eu aceito a sua missão, cara. Eu preciso desse livro. Então, eu vou indo e daqui a pouco eu volto com as suas coisas. Tá, eu como um capitão da marinha, acho que já tinha a obrigação de ajudar ele, mesmo se eu não fosse recompensado. Mas agora que ele tá me oferecendo um livro de Sharpness 2, vai me ajudar muito, porque assim a gente vai conseguir completar a nossa missão. Tá, nesse exato momento, então, eu vou em busca de encontrar o local onde esses piratas estão se escondendo. Pelo que parece, eles estão próximos ao mar. Eu vou rodear toda a ilha aqui, mano. Eu vou sair andando em busca de encontrar algum esconderijo ou alguma coisa do tipo. Olha só o que eu acabei de encontrar, mano. São um bando de piratas e, literalmente, pelo que parece, são móveis que estão nessa caverna com eles. Caraca, mano. Realmente roubaram a casa inteira daquele senhor. Tá, enfim. O meu trabalho é derrotar todos os piratas. Então, vamos nessa. Tá na hora do capitão da marinha, Bruninho, entrar em ação. Ai, tome! Beleza, o primeiro já foi. Caramba, já entrei aqui em combate com mais um. E eu acho que pra me ajudar aqui, eu vou ter que usar a minha forma de candelabro. Meu Deus. Vai, vai, usa. Beleza, beleza. Vamos nessa, vamos pra cima deles. Meu Deus. Já tome, já tome você também. Ataca, ataca. Beleza. Caraca, mano. A minha fruta é bem mais forte do que eu achava que ela era, mano. Bem mais mesmo. Toma. Canhãozada na cabeça. Canhão. Aê, seus piratinhas, vocês não vão tancar eu não. Tome. Beleza, já tô acertando todos aqui. Vou lançar aqui de uns clones também pra me ajudar. Boa, prendi eles. Agora já lança aqui o ataque. Já tome. Já lança nos outros que tá ali no fundo também. E toma espadada, toma espadada. Beleza. Caraca, moleque, a gente tá conseguindo dar conta de todos os piratas só usando a nossa fruta e também as nossas espadas. Meu Deus, como é que esses aqui eu não tô conseguindo acertar. Eu vou acertar com a nossa fruta. Boa, já foi. Esses aqui já vai também. Ai, meu Deus. A minha fruta desativou. Tá, mas eu ainda acho que consigo dar conta. Já tome. Beleza. Acertei esse aqui. Prendi esse outro. Boa, derrotamos. Derrotamos mais um. Tá, eu só tenho que dar um jeito de acabar com todos os piratas. Depois disso, eu posso meter marcha. Eu não preciso nem levar os móveis de volta pra aquele cara. Tá, toma. Beleza. E tá acabando os piratas. Tá acabando. Só falta mais um. Boa, moleque. Conseguimos acabar com todos os piratas que estavam aqui nessa caverna. E com isso, meio que a gente exterminou essa tripulação. Acho que meu trabalho como capitão tá feito. E sobre todos esses móveis da casa daquele senhor... Bom, ele se vira, né? Eu não tenho que fazer trabalho de ficar levando móvel daqui pra lá, não. Agora eu quero saber do meu Sharpness 2. Só falta isso pra mim conseguir completar a minha quest. Tá, vamos nessa. Vamos tentar encontrar aquele cara de novo. Cheguei! Senhor, seguinte. Consegui encontrar os piratas que te roubaram e eu fiz eles sofrerem do verdadeiro veneno. É isso mesmo. Eu consegui recuperar as suas coisas. O quê? Você conseguiu? Incrível. Mas cadê as minhas coisas? É, então, cara. Você me falou que você me devolveria e tudo mais as minhas coisas se eu derrotasse os piratas. Eu fiz isso. Eu derrotei os piratas. Agora você tem que ir lá e buscar as suas coisas, né? Eu não ia trazer tudo. Mas de qualquer maneira, se você quiser encontrar, ó, só segue pra lá um pouquinho no cantinho da ilha que uma hora você acha uma caverna. Lá tá todos os seus mobs. Ah, tudo bem. Daqui pra frente eu me viro. Aqui a sua recompensa. Oh! Ele me deu um Shattered Book e também uma Anvil. Muito obrigado, senhor. Agora eu vou indo embora. Porque tá na hora de eu cumprir a minha missão, finalmente. Tá, a única coisa que eu preciso fazer é colocar aqui essa Anvil no chão, colocar a nossa espada aqui e o Sharpness 2. E bang! Tá lá, moleque. Vamos ver aqui a parte de quests. E missão concluída com sucesso! Conseguimos tudo! Agora, se eu não me engano, eu só preciso conversar com aquele cara de novo pra gente completar a missão. Então vamos ali na frente porque é onde ele está. Agora acredito que seja só eu conversar com ele. Aqui, ó. Three Owls. E missão completa? Acredito que sim. É missão completa. É isso aí, moleque. Conseguimos completar a nossa missão. Inclusive, ficamos muito mais fortes nesse episódio. Meu parceiro, agora sim, eu sou um verdadeiro capitão da marinha. Bom, agora que eu já consegui completar todos os meus objetivos e já fiquei bem mais poderoso, eu tenho que encontrar o Tessive. Afinal, eu mandei ele treinar e eu não faço a menor ideia de onde aquele cara foi treinar, mano. Eu preciso encontrar o meu recrutinha. Tessive, cadê você, meu filho?